Música Companheiras e companheiros, estou aqui nesse momento pedindo o apoio para o nosso companheiro Jorge Roque, que é candidato a presidente do PT de Ribeirão Preto. O número é o 580. Jorge Roque é uma pessoa que tem trabalhado nos últimos tempos para criar uma unidade dentro do PT. E é o momento do PT sair cada vez mais forte e saindo unido. Quero cumprimentá-lo por ter conseguido essa unidade no PT de Ribeirão Preto, conseguir chapa única na disputa para presidente. Tenho certeza que o companheiro Jorge Roque será um excelente presidente e uma das grandes lideranças que nós temos na nossa região. Jorge Roque vai estar compondo também a direção da macro-região, na qual eu coordeno e também sou candidato à reeleição. O meu número é 780. Então, Gilson Pelizarro, coordenador da macro, e Jorge Roque, presidente do Diretório Municipal de Ribeirão Preto. Música